Você quer comprar ao infinito e além e o time da Luz responde agora Que trash last pick, então a Félix Trash que tava sendo falado desde a primeira partida do dia Finalmente aparece Tô vendo daqui o sorriso do Jude lá no... O francês tá santinho ali, tá? O francês feliz e contente Dupla do time da Luz nesse começo de partida, já colocam o Bivoy e o Damage pra Toro Você toma o grab, esquisitou Tomou o grab, foi esfolado, o cara acusou o flash, ainda se abatido Bivoy vai tentando devolver o dano O Sai é eliminado, ficou sozinho o Netuno, ele não tem como sair daí Bivoy, dá um kill pra ele O cara pode fazer diferença pra partida Tá, então, primeiro dragão pro time da P É o dragão desse ano, agora o Bivoy vai pra cima, mas o Ranger tá ali, levou 6 Olha o Ranger, fechou nível 6 debaixo da Torre Neutralizado o Netuno A gente vê o replay aqui na rota inferior O Bivoy já tava muito avançado e vamos do ladinho dele, inclusive Olha o sorriso da Ranger Nation Falta muito bem, Betinho, coloca o olho pra gente ver aí essa relação de tiragunha aqui Calma aí um pouquinho, porque o Jinkedo foi gravado, esfolado e detonado Com o Carioca, pra dar aquela moral pro Jinkedo Armou e é bem Torre, uma, duas, três barris Saiu torto esse barril O Aizer vai perseguindo o Ririt Será que agora vai o flash? Nem isso Olha a pancada na parte inferior do mapa O Ranger faz o engage Passa o barragne O dano vem e o Ranger é eliminado O time dá luz Ainda sem possibilidade Estou sentindo que a Pain tá armando uma jogada aqui contra o Netuno e o Zay São três jogadores O Bivoy vem fechando Tem teleporte também Vai ficar um 4 contra 2 A Pain fecha com tudo pra cima do Zay e o Netuno Que ficou lá atrás travado O Zay brilha Ranger vem chegando O Netuno ganha o tempo que pode Mas é eliminado Ativa, né, de sair vivo No final das contas Flash e Prince continuam de pé Nada pra tentar esse objetivo É, vem sendo aquele jogo estudado Por a rota inferior Será que vai ter briga? Eles vêm fechando O Ultimate do Carioca Vai travar o time da Lois Ficou atornoado o Ranger Pegou o Aralto a Pain Pega aquele ladrão Irit vai fazendo o que pode Tem uma lanterna por ali O Zay vai saindo Olha a sequência O Lava Ficou travado a Pain Vem macetando ele O Wiser Na backline Não deixa a Lois fugir Armou Vamos comigo? Bem na torre Ela vai pro chão O Wiser Eles vão posicionando O dano em cima do dragão é pequeno Não é baixo, é devagarinho Tá na metade da vida agora O time da Pain Vem fechando O Wiser vai dar de cara Com o Ririt Lá atrás o damage Foi engajado Todo mundo pra cima dele Mas o Ririt morreu Tem um abate pra cada lado Ponto de alma A Pain aqui agora Consegue pegar um ritmo de jogo Muito bom Erros Laude e Kabum foi por exemplo A Fluxo também não jogou assim tão bem Mas a Pain tá fazendo Tudo certinho Tudo muito bem Agora o Carioca é encontrado Foi encontrado É o Malcai Aguenta muito o dano Ele usa o Ultimate Pra travar o Lava E o próprio Ranger A Pain vem fechando Salva seu caçador E elimina um dos adversários Agora o damage Que é o alvo do Netuno e do Zai Não vai sair daí o damage Ele é abatido Olha a entrada do Lava O Vivoi Tá muito detonado Estourou aquele barril Não conseguiu O posicionamento que queria Lois Olha esse grab Puxou o Wiser bonito Já era pra ele Querida puxada do Zai Lois sempre Muito longe Tá difícil de encontrar essa distância Tá ficando muito nas costas do Ranger Ah vem fechando o Ririt Tá terminado Agora sim a Lois sabe Eles vêm fechando O Wiser tá pelo flanco O varão já foi feito Passou o Ultimate E o Wiser tá aqui atrás No Netuno O Netuno vai ganhando espaço O problema é que já volta E já era o Lava Ele foi embora Estoura uma rio Separa um pouquinho a luta Mas tá lá atrás o Netuno Aplicando o dano Ele foi encontrado pelo Dinkendo E também pelo damage O Zai tenta espalhar todo mundo A TV da Lois Tá mais ou menos junto Tá focado Todo mundo com a vida baixinha Primeiro a caia Segundo Terceiro Todo mundo vai ser detonado Bem vindo É e aqui é pra definir o jogo O bônus do Barão No meio Tem agora também a alma infernal E o objetivo Brigou levar o melhor Ainda saiu com essa alma infernal O time da PEN agora Vem na força brutal Na parte inferior do Lava O damage Usou o Ultimate Passou a barra e cegar Em cima do Zai Que acaba sendo eliminado Na sequência Vai caindo também o Lava O time da PEN Garante duas eliminações Tá morto o damage Mas do outro lado Tão simples Do time da PEN Eles querem esse seco O Rangie faz um pouco de corpo O Ranger Vai contra o B-Boy Mas não tem dano Não tem follow up Ele é abatido O Rangie também voltando O time da PEN Agora ato Seu primeiro inibidor no jogo Mais um inibidor O Ranger falta 15 segundos Para nascer Tá difícil para a Lava Agora voltar na partida Pressionando então O time da PEN Tensão à frente Mas o Ultimate do Maokai Afasta todo mundo Já caiu a torre Tweet da Leona Travou o Zai Ele vai saindo vivo No limite da honra E a PEN Vai garantir Outro inibidor Terceiro A PEN vai dando aquele poke Dando aquele dano Castigando o time da Lava O único jogador da Lava Que pode engajar É o Hidit com flash E o Ranger vai pra cima Pra cima do B-Boy Mas foi travado Atordoado e eliminado A luta é muito forte O time da PEN Vem aí com a sacola de ouro Batendo na cara Do time da LOS O AISER levou o que podia Netuno ainda tá vivo É aquele a FELIUS Aquele perigo Ele tá com a vida cheinha O B-Boy vai fazendo o que pode E um a um São eliminados É isso A favor da PEN Que vem pra bater no Nexus E dá o GG Vitória da PEN É um jogo de Leona Que era muito, muito bonito De ver Ele soubeu aproveitar Muito bem Mas iniciante Como o time dele E criou muito espaço Pro ADK dele Mas uma coisa Aqui no Brasil Pelo menos na minha solo Q Eu não sei a de vocês Mas o Israel Coreano Realmente tá criando Uma diferença Depois de 10 minutos Tchau